Música Também percorrido por cada um dos mil quinhentos e vinte e seis sargentos aqui perfilados Foi muito em suas dificuldades A galera também vai, lutando os lares, muito bem que chai, os lares vêm e os casilas Qual vida graça quer e vai, lutando os lares, vai além da luta, muito bem que chai Música 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 Música